Fala galera, eu sou o Natuke e hoje vamos estar continuidade aqui em Half-Life Vamos continuar o nosso projeto aqui de puxar o game Quero passar por cima Tem um bichinho ali que bonitinho Cara, eu bistei errando ele Agora eu mato esse pequenininho chato Nossa, um hit Caraca, o bicho lá acertou bastante, eu vou matar com um hit aqui Não tem mais nenhum, né? Cara, por que eu tô quebrando isso se eu falei pra ir roxar o game? É isso eu não quero Safado Tá longe de mim Tá, não tem ninguém Tá morrendo o pé de cabricha Quase que fui Ia pra cima e ia tomar patada dessa desgraça Não dá nada Tô com vida cheia E nada demais aqui Não posso salvar no elevador Porque se eu salvo Assim que se eu der load Ele cai E vai tomar dano de queda Não é isso que eu quero Chego aqui, eu salvo no game Eu tenho que fazer esses saves Porque Se der alguma coisa ruim Eu não tenho que voltar pra lá Ah, gente Essa parte aqui do trenzinho Tem dois jeitos de descer dele Aqui na frente Ou vocês Diminuem a velocidade dele ali na frente Pra vocês não serem jogados pra longe Aí vocês passam Faz um caminho bonitinho Ou vocês vão no impulso dele E pula pra bem longe Eu vou fazer o impulso Que é muito mais legal Ai Eu tô tomando um dano do caramba O problema desse jeito É a vida que vocês perdem Eu só perdi oito de escudinho aí De colete Do que for É um dano aceitável Mas tipo É muito mais irado vocês Pularem a paradinha Porque vocês não pulam No impulso do trenzinho O trenzinho Ele chega ali no final Vocês tem que descer Passar ali pela Ponte Pela Calçadazinha Vem aqui por baixo Vocês agacham aqui Passam aqui por baixo Vem andando Passa por debaixo desse cano aqui E sobe a escada Vocês chegam aqui onde eu tô Mas desse jeito É muito mais emocionante Não vou matar os bichinhos lá Deixa eles vivos Aqui tem um alienígena Ah Eu tinha que tomar dano Né cara O joguinho safado Os buguezinho que tem Cara O jogo é muito cheio Dessas tretinhas Do bicho tomar hit Ele continua parado No mesmo lugar Se eu agachar Acho que ele me atira Não é cheiro É Ele só me atira Se olhar nos meus olhos Eu não agacho Ele não atira Então eu posso atirar O tempo todo Mal feito Era pra mim subir Em cima dessa bordinha Que o boneco caiu Cara tem um campo De força aqui Acho que é por isso Que eu não consegui Passar Agora deu uma Passagem Desgraça Desgraça Já vamos Esse aqui não preciso matar Na verdade nem que ele precisava matar Ai Nossa Eu tô Pono Já recuperei tudo Perdi mesmo Vamos embora Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem um outro Se eu não me engano Que ele fica ali Olha lá Ai fica distraindo ele Acho que ele tomou Dois hits Daqueles lá Ah não vou deixar eles Se matarem não Vai demorar muito São dois vesgo Olha isso Cara são dois vesgo Não dá não Vou ajudar o bichinho Perdão Mas demora muito Até o atirão Não demorou Que beleza Dá até pra saber Se tá irritando ou não Se for no bicho Pula Acertei ele Corre de graça Obrigado Aqui gente Tem um esqueminha Se vocês não tem vida Ou colete Tem como vocês Andarem aqui em cima Dessa plataforma Ih É quase que eu caí E como andar Em cima dessa plataforma Aqui Até o final Lá no final Vocês vão encontrar Uma mesinha lá Que tem colete E vida Eu tô com 100 de vida E 100 de colete Então não vale a pena ir Então só vou continuar Por aqui mesmo Só pra vocês saberem Que é possível Chegar lá Perdão gente Caraca mano Eu não penso Que eu tô melhorando Da gripe Começando essas doideiras De tosse Espirro É porque no início Vocês não viram Eu tava tossindo bem Mas acho que porque eu bebi Coisa já mata Enfim Não estamos aqui Para falar sobre isso Estamos aqui Para zerar o game Eu falei que ia fazer jogo rápido Tô fazendo devagarinho Ai o rabo do bicho Caraca Ah preciso do cara A mão de alguma coisa De algum outro bicho Diferente Caraca O corpo do cara Foi inteiro na explosão Eu quase não uso Munição dessa arma aqui Eu sei que vão ter vários Desse aqui Não vão A bala Caraca Tem um ponto Tem um ponto aqui atrás O bicho arrancou Meu escudo Meu Soltava uma bala Para matar ele Ele não conseguiu arrancar Um de escudo Meu Graça Maluco Morre Quer dizer Ele já tá morto Acabar com o corpinho Dele Caraca Aqui tinha um ponto cego Um ponto Para o bicho ficar escondido Desgraça Ele tinha acabado Ah Esse aqui Esse aqui é um Que fica escondido Aqui atrás Acabando que Ele saiu daqui de trás Quando atirei no gelar Cara Essa arma aqui Eu decidi usar ela aqui agora Esses bichos Eles são São fáceis E olha só Essa arma aqui É muito horrível Para acertar esses Bichos de longe Olha a bala onde pegou Cara Ó Tô agachada A bala pegou ali Na marcação ali Ó Não pegou no bicho de novo Pegou uma Errou 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 Cara Acho que agora acertou Cara Essa arma é muito horrorosa Cara Na moral A pistola É melhor do que ela Na minha opinião Só que no momento Para acertar o bicho De queimar roupa Ela até rola Para jogar Com aquela metralhadora Vou até usar daqui De novo Isso aqui vai ter um bicho Se não me engano Tá Até com a duas Na mão Posso gastar bastante Bala dela Porque ela é uma arma Que eu não uso Cara Eu jogo Bala até o fogo Eu jogo Eu zero game Sem gastar munições Sargo Destrói a coisa Antes que ela Se cresça Mais Deixar 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 Stop Cara Eu já falei Que eu joguei A versão pirata Desse game Foi a primeira versão Do jogo Acho que ela não Saiu 1.5 Assim deve ter Uma versão anterior E tal Mas a que eu joguei Acho que foi na 1.5 E cara Eu morria de rir Quando esses NPC De fazer assim Oh stop Tipo Acontece isso Com muita Mas muita Frequência Muita Só que aqui Quase não acontece Eles removeram Esse áudio Eu acho Eles botaram Áudio Uma vez Ou outra Deixa eu salvar Um progresso Aqui e mostrar Um negócio Para vocês Caso vocês Joguem Esse jogo Estejam aqui Com pouca vida E pouco colete Na verdade Se vocês tiverem Até É De qualquer forma Se tiver com pouca vida Ou pouco colete Vale a pena Vocês subirem aqui Para subir aqui Vocês tem que deixar Essa língua pegar vocês Eles podem usar O pé de cabra Para matar o bichinho ali Só que vocês vão Ter que ficar agachados Eles vão aqui Nessa parte aqui Pelo menos É a forma que eu Descobri Se não me engano Se não me engano É agachado Vou até me molando aqui Deixa a língua me pegar Eu fico segurando Essa eu estou segurando O botão de agachar E ficou batendo Aí eu venho Estar para cima Se eu seguro Só S É Eu caio Assim Tem como segurar D Também Depende da posição Que você está ali embaixo Eu prefiro olhar assim E segurar S Só que eu seguro Segurando S Agachado Depois eu subir aqui E aqui Vocês conseguem pegar Tanto colete Quanto vida E só que aqui Eu tenho um problema Se vocês descerem Vocês vão tomar dano de queda Então Só vale a pena Se vocês estiverem Com pouca coisa Pouca vida E pouco colete Eu estava com vida suficiente E colete suficiente Então para mim Não vale a pena fazer isso Eu vou perder vida aqui Vou perder 9 de vida Eu acho Caraca Tem um bug Para você descer Sem tomar dano Só que eu não vou ser Não vou ser rato Não Eu volto rodar load Eu estou com um de colete a menos Isso ali Realmente é um bug Eu não sabia que dá para fazer isso Eu descobri agora Mas se não me engano Vocês perdem 9 de vida Na queda Então vale a pena E ali Só se estiver com pouca vida Ou por um colete Caraca maneiro essa cena Esse bicho Ele Ele é cego Ele matou o cientista aqui Porque o cientista Ele fez barulho Correndo nessa parte aqui Apesar que Se eu fizer barulho aqui Eles não me atacam Atacam Eles ficam doidos Eles não me acertam aqui dentro Eu não sei porquê Eles matam o cientista aqui dentro Mas eles não me atacam aqui dentro Começam a andar no shift Começam a ficar calmo Eu não posso fazer barulho Qualquer barulho que eu faço Eles atacam Quando eles escutam barulho Aqui tem esse guarda Mas não é pra conversar com o guarda Vocês não podem conversar com ele Olha tem outro guarda ali Aí ele vai me fuder Tipo não é pra conversar com esse guarda aqui Porque esse guarda ele pode te seguir E se ele segue você até ali Ele vai começar a atirar nesse alienígena Se ele atira no alienígena O alienígena vai ficar meio que de guarda aqui Nessa parte Ele começou a fazer barulho E a alienígena acertou ele Caraca mano Eu não sabia que tinha esse guarda aqui não Acho que eu nunca vi ele aqui Eu lembro desse aqui Se você conversar com ele Aí ele começa a te seguir Você chega até aqui com ele Ele vai começar a atirar lá E o bicho vai começar a te bater E o hit desse bicho cara Eu acho que ele te mata com duas ou três patadas Isso vai ser com vida cheia e escudo cheio Aqui pra eu passar por eles Ó eu tô segurando o shift Ele não tá me atacando O moleque não tá fazendo barulho Mas essa escada é de metal e metal faz barulho Então eu vou ter que distrair eles De alguma outra forma Pra poder eu passar Vou tacar a granada naquelas caixas ali Porque eu preciso descer a escada Pra não tomar dano de queda Pra quebrar a caixa Eu quebro com a granada mesmo Eu tô atacando lá onde que tá o barulho Se eu descer a escada vai fazer barulho Então eu já vou ter que descer Eu vou ter que descer a escada Já tacando a granada pra outro lado E vou ter que andar no shift Vou dar segura no shift Pra poder não fazer barulho Quando eu quebro Quando eu faço barulho Eles meio que vão descobrindo o rastro Eles escutaram barulho Eles começam a bater Então que eles não conseguem achar ninguém Eles começam a bater Seguindo uma linha Mas às vezes eles conseguem achar alguém Naquela parte Por isso que eu tenho que ser rápido Eu desci a escada Eu comecei a andar pro lado Tocando a granada andando Senão ele acaba me acertando Vai acontecer aqui de novo Eu vou descer a escada E eles vão querer me acertar Ou não Esse cara lá embaixo Aproveita que eles vão lá embaixo Com essa aqui Tá, o seifo, o seifo Não incomodo deixar A madeirinha ali O cara tá demorando muito Pra fazer o game Vamos murchar um pouco mais rápido 16 minutos aí Vou tentar correr Eita Deixa eu matar Deixa eu matar aquele calando Lá logo Uma explosão E dois cheirinhos Tá bom Caraca, eu pensei que aqui era uma parte do game Que a outra Ah, aqui são dois, né Tá O escada Não me joga longe, não Isso Fica os dois juntinhos Que eu vou matar O dano granada Que bonito Tomaram o dano de graça Cara, o bicho tomou Tomou granada Na nuca O cara tá vivo os dois Maluco, a desgraça Cara, os bicho tomaram Duas granadas E não morreram Ah Botou uma bala em cada Bastei duas granadas Mas acho que tem Granada de duas Granada é uma coisa Que ela faz um monte de game Eu tô usando ela bastante Aqui agora Porque É uma coisa que eu não uso Então tem que gastar bastante Tentar cortar caminho Com essa escada aqui, ó Vamos ver se eu consigo Será? Tá, tá bom, tá bom Não vou arriscar descer aqui, não Eu posso acabar morrendo Não é direito Deixado Já sabia Imaginava Ai, nervoso Ai, nervoso Tá, mais granadas Toda aquela granada no máximo Aqui eu acho que vai vir inimigo Vou colocar granada na mão E uma doze Qualquer coisa puxa o pé de cabra É Tem bicho aqui sim Eu tenho barulho Passou Vou matar o pé de cabra mesmo Ué, só isso? Vamos da granada que pegou lá Pegou nele também Ai, fui brincar, maluco Caraca, fui brincar O bicho me deu uma patada, maluco Eu sou esperto Ai, que parte escrota isso aqui Quer dizer, não é uma parte escrota Eu acho que eu tô falando baixo, né? Essa parte aqui É uma parte que eu Eu tentei jogar Tentei jogar não Tentei gravar E aqui Eu meio que Tava dando uns moles Porque se você aperta isso aqui A hélice vai começar a rodar Eu apertava, virava Tentava subir Ou ela me empurra pro buraco Se ela estiver lenta Ou ela me mata Se ela estiver rápida Mas tem o esquema De fazer isso aqui Tranquilo Você aperta e sai com S Segura S Ai vocês passam mais safe Porque se vocês Tentam virar Se vocês demoram um pouquinho A hélice já mata vocês Assim, claro que se ela estiver Rodando muito rápido Você não conseguiu Subir a tempo Você pode apertar o botão de novo Pode desligar ela E assim que ela desligar Vai ser ligada de novo E tenta de novo Você também pode criar um save, né? E ficar tentando Aqui eu tenho que Eu tenho que deixar o vento Me jogar cá pra cima Eu tenho que achar um outro jeito De entrar na parada ali E um jeito de entrar por aqui Eu tenho que entrar no laboratório Entrar numa sala E o jeito de entrar na sala É por aqui Caraca, essa barata Minha voz Caraca, o bicho tentou quebrar Parar a parada A barata de novo Sendo demagada Tô puxar, cara Tô mostrando a parada pra vocês E eu tô Tô fazendo a parada Muito devagar, cara Essa até que é a minha primeira vez Jogando essa merda Mas não é Ué, meu peito também mata com um Eu quei uma roupa passada Nossa, ele quase me acertou Me refuso a dar outro tiro de doce Me refuso a dar outro tiro de doce Você já tinha comido uma bala Já tinha comido uma bala Porque o pé dá outro tiro de doce Oxidênio Combustível Ok, tá os dois ligados Eu esqueci de mostrar pra vocês Quando eu chego nessa parte aqui Eu já fui direto pra lá Mas se eu venho pra cá Eu não consigo abrir essa porta A porta só é aberta pelo outro lado Vou ter que seguir aquele caminho Que eu fiz ali mesmo Pra que saibam, né O combustível E o oxigênio Estão sendo levados ao céu Eu acho que é oxigênio, né Oxi Agora que tá sendo levado lá pro painel Eu tenho que ativar uma outra parada Que também precisa Para matar um calongo velho Esse calongo velho que tá brincando aqui Olha, eu posso descer por aqui Que eu vou tomar o dono provavelmente de queda Ou eu posso passar aqui por dentro Então eu passei aqui por dentro Que eu vou jogar de altura Esse bicho aqui Tá um dano desgraçado Tem que tomar cuidado Que eu não vou morrer pra ele Onde é a porta? Ah! Como é que esse bicho sabe que eu tô aqui? Eu não fiz barulho Cara, o bicho tem um bicho que tá lá na porta Eu não vou poder passar por ele Ó, eu parei de fazer barulho Como é que eles ficam? Palminha Fiz barulho Barulho Eu não precisaria usar outra granada Tô esquecendo que salvamos o progresso, mano Que se eu morrer Eu acabava o que eu lá atrás Parece que eu passei correndo Caraca, o cara morreu com a perna levitão Eu matei o bichinho ali Não vou destruir isso aqui não Bicho aí quietinho Ó o olhinho desse bichinho aqui bonitinho Desculpe, bichinho Ah, essa parte aqui Vai me atacar não? Vamos Cara, esse bicho é muito fácil Procurei ficar querendo matar na bala Eu vou gastar bala nesses bichos Não vou gastar Cara, esse vídeo aqui vai ficar com uns 35 minutos Eu acho Vai ser desse bicho Ele tá chupando o cientista, mano Olha que safado Olha que bicho safado Gasta a bala dessa arma aqui Que eu disse que eu não Quase não uso ela Acho que tá bastante bala dessa arma Que é uma arma que eu quase não uso Cara, nenhuma das vezes que eu joguei esse jogo Eu fiz isso que eu tô pensando em fazer agora Isso aqui acho que foi feito pra fazer uma pontezinha aqui Pra eu não tomar choque dessa água Porque eu vou ligar a energia Porcaria dessa água Ela vai ficar dando choque nos outros Só que desde a primeira vez que eu joguei esse game Como assim Todas as outras vezes que eu já joguei esse jogo Eu nunca fiz essa ponte Nunca Vamos fazer ela agora E realmente é pra isso É o que ela serve Fazendo o jogo do modo difícil Bora Cara, eu vou botar todas elas ali Cara, eu falei que eu faço jogo rápido Porque eu tô aqui brincando de fazer pontezinha Olha, ficou bonito Tá, de qualquer forma Vai me ajudar um pouquinho Já que não dá pra empurrar todas as caixas juntas Empurrar ela só mais um pouquinho Cara Cara, eu sou muito chato com essas paradas Não só com essas paradas Com tudo, na verdade Geralmente eu sou uma pessoa muito chata Olha que bonito Aí eu vou colocar outra ali Vai fazer uma pontezinha bonitinha O jogo não dá esses bugs loucos De ficar jogando caixa pro lado contrário Olha que bonito Olha que bonito Aí eu pulo aqui Cara, ficou muito boa essa ponte Na moral Vou até salvar isso aqui Vou dar uma print aqui E botar num... sei lá Imprimir Fazer um quadro Vou botar numa exposição de artes É isso Caraca, é carne de algum bicho Sei lá Ah gente, aproveitando que eu tô aqui Vou explicar uma coisinha que tem no... Na primeira versão do Half-Life Que não tem nessa da Steam atual De agosto de 2022 Vai que a gente colocou uma atualização aqui e corrige É que esse elevador aqui Era pra ele cair Ele não cai na versão da Steam Quer dizer Ele cai Deixa eu salvar aqui Ele cai Só que ele só cai se você ficar nele por muito tempo Eu vou fazer um teste aqui Só pra vocês verem Eu vou ficar no elevador E vocês vão ver O tempo que demora pra ele cair Ó, ele travou O certo seria eu pular pra cada escada lá Ó, ele vai cair Só vai Pelo menos, era pra ele cair já Era pra ele ter caído Eu tenho que ficar pulando aqui pra ele cair Caraca, nem assim ele cai Cai sim Esse tadinho aqui é pra voltar E é isso Tipo Ele demorou muito pra cair Tá Então vamos fazer um outro teste Porque na versão que eu joguei Na primeira versão que eu joguei Eu joguei a versão pirata Que era o CS 1.5 Cara, ele cai independente Do tempo que você ficar aqui, ó Ele garrou aqui Já pulava pra cá Ai meu Deus, eu errei Segurei, segurei, segurei Tipo Ele cai depois Tipo Pulei aqui Olho pra ele Ele caía Aqui eu posso ficar o tempo que for Aqui que ele não vai cair mais Ele vai ficar ali pra sempre Posso continuar o meu progresso aqui Que ele não vai cair mais Ah, ele fica preso lá pra sempre Posso continuar fazendo o jogo aqui E ele não vai cair Ele não vai cair, cara Eu não vou ficar aqui esperando ele cair Porque ele não vai cair Eu vou ficar com um vídeo gigantesco Porque ele não vai rolar Só vai dar continuidade aqui Nossa, eu tinha que tomar essa batalha Ah, eu tô segurando o W Assim que eu chego perto do bicho O boneco tá indo pro lado, cara Que raiva Tô mandando um dano de graça O bicho tá lá embaixo Ai meu Deus Tem que tomar cuidado Pra isso aqui não me esmagar Tá, aqui eu não tô mudando Será que também tem que ser esmagado ou não? Acho que eu não posso ficar nessa escada aqui, ó Vou agarrar aqui Vou ficar na escada Se eu dele passar Ele me mata Aqui em cima não tem Por que você tá falando baixinho? Caraca, que viagem? Eles vão ficar em pé Vai me seguir, não? Tá, eu tenho que vir aqui Acho que eu não sei Cara, ele quer Quem é que quer ficar em cima? Deixa eu delegar energia Quase tomei a catarrada Do bicho lá de baixo A gente vem aqui só pra ligar essa energia mesmo E agora a gente volta o game Você me deu uma patada Eu esqueci de arrebentar seu corpo aqui Sua desgraça Tá certinho agora? Sim, vamos Vamos Eu não vou seguir Vamos Eu vou ficar aqui E esperar quando eu cair Não fica aí, seu covarde Olha lá, o bagulho levantou lá em cima ainda Ele não vai cair Não vai cair mesmo Na versão pirata ainda Ou na primeira versão do game Eu não sei se na primeira versão de Steam Ele não tinha esse bug Mas de qualquer forma Eu só posso comparar com a versão que eu joguei Que é a versão pirata Perdão, mas é a cura, é verdade Independente do tempo que eu fico no elevador Se eu pulo pra escada, o elevador cai Então tá aí um bugzinho que tenho Eu vou deixar ele pra sempre Agora eu coliguei a energia A água aqui vai estar dando choque Mas eu criei minha ponte aqui De caixas de metal Provavelmente Quer dizer Provavelmente não O certo seria eu tomar choque Independente dessas caixas aí ou não Porque a caixa é de metal E a água tá dando choque Automaticamente passaria pro metal, né? Mas por algum raio de motivo O jogo não me dá choque Se eu faço isso Vai entender Eu não quero deixar esse negócio aí O que eu tenho feito pra explodir Eu vou explodir É, agora sim a gente vai matar o bichinho Eu sou uma nova, ó Vou rolar pra não ter que fazer tudo junto Apesar que o checkpoint estaria aqui atrás, né? Tranquilo Agora tem que ter cuidado nessa parte aqui, ó Vai pra lá, vai Vai pra lá, vai Piso o bicho ir seguindo Ai, ai, cara, ele mata com dois gifs Não tô falando, cara O bicho, de alguma forma, começou a vir em mim Mesmo segurando o shift, mas mandando devagar Sem fazer barulho Vai pra cá no andar de cima Vou tentar É, o moleque não tem que passar Vai matar de novo O moleque garrou em alguma coisa, cara Um campo de força que não deixa eu passar Cara, eu morri duas vezes no mesmo lugar, cara É ridículo Pronto, vai pro andar de cima Vai, escalão Agora eu vim em mim Ficou aqui com a escada Vou tacar o bagulho lá embaixo Vou shift de novo Cara, eu posso correr agora Porque eles vão atrás do barulho Atrás, ó Tô fazendo barulho aqui Tô fazendo barulho Mas eu sou mais rápido que eles Isso, me segue Você consegue descer aqui? Não, né? Vai morrer em cima, então É agora que a gente vai ver a morte Tá tudo certo Não sei que nem ia funcionar Au, tô me dando E tô tomando dano Ah, pô, você quer olhar Morreu Cara, tô me dando do caramba Não consigo voltar alguém Não Senão eu ia pegar o bagulho que tá ali atrás Sacanagem Ah, o cara daqui morreu Não quis me seguir Morreu tostado Na verdade, acho que ele morreu Com a explosão da caixa Desse explosivo que tava do lado Eu tenho certeza É isso Vida que segue Vê se não cai, tá, boneco? Só vê essa escadinha bonitinha Nossa, eu pensei que ia cair Vamos lá Code clean Não vou fazer Tsk 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 Vamos lá.